E aí meus meninos e minhas meninas, estou eu aqui novamente mais uma vez de novo, hoje de uma forma específica Eu tô ridículo Eu estou aqui falando do bairro da Mirueira, em Paulista Pra você que não sabe onde é que fica a Mirueira, é o seguinte Você sai do centro do Recife, você passa pelo Recife todo, depois você passa por Olinda todo Depois que termina Olinda todo, você passa por Tabajara todo, aí você passa por Paulista todo Quando você chega em Paulista, você vai pegar uma estrada, você passa pelo meio de um monte de mato Aí você segue em frente toda a vida E vai dar aqui em Mirueira E essa matéria hoje especial é para conhecer a Dona Jássia Ah, mas por que você veio assim? Conhecer a Dona Jássia? Ficou do bonitinho Porque Dona Jássia, gente, apaixonada, enlouquecida, surtada do Natal Dona Jássia gosta mais do Natal do que os shoppings da cidade do Recife Só que ainda não encontrei a casa da Dona Jássia Vou ver se alguém conhece ou se eu pego algum ponto de referência Pra gente ver as coisinhas dela do Natal, né minha filha? Vamos embora Aí eu já ia perguntar pra alguém, alguém sabe onde mora a Dona Jássia? Mas tipo, eu não sei se eu devo perguntar porque eu acho que eu tô na dúvida Desculpa chegar assim, sem muita informação Mas você conhece a Dona Jássia? Conheço Pode chamar ela aí, que a gente queria bater um papo com ela É porque aqui é a casa da minha tia, mas ela mora lá embaixo ali Como é seu nome? Erisson Erisson, posso lhe chamar de Erinho? Pode, por favor Porque eu sei assim, eu já fico logo íntimo, né? De Erinho Vamos lá, gente, vamos conhecer a Dona Jássia Já não aguento mais de curiosidade Olha o lixeiro da casa de Dona Jássia, minha gente Olha pra aquilo lá Que coisa mais fofa, meu menino Dona Jássia Ô, Dona Jássia Meu Deus do céu, eu quero morar na casa da Dona Jássia, minha gente Que prazer lhe conhecer, minha tia Tudo bom? Tudo maravilha Com vocês que estão bem? Eu tô ótimo Porque ainda nem três Gente, olha pra isso Nós temos aqui, ó Uma Duas Três Quatro Cinco árvores de Natal Até o negócio dela esconder as muambinhas dela É do Natal Essas camisas de bloco já foi do outro ano O pessoal me dá, eu penduro na rua feito bandeira Pera, a senhora faz bandeirinha de rua com as camisas do carnaval Faço Faço Minha gente, ela vai transformando tudo em todos Por favor, prêmio Nobel de reciclagem Pra Dona Jássia Agora, urgente Ai, boa Foi que tá aqui escondida Foi pro cadeirinho Por que tu mandasse minha tia esconder as muambinhas dela? Não, porque tem uns capacetes velhos Mas ela pega os capacetes Joga um brilho vermelho Faz uma guirlanda Tá tudo certo Aí pega aqui, ó Comprou qualquer coisa Um jogo de talher Aí fala que eu vou jogar a caixa fora Vou não Vou botar um laço nela Vou jogar a caixa da pizza fora Vou não Dando um laço na caixa da pizza E tá tudo certo Eu tô muito natalino, minha gente Uma lareira, minha gente Meu Deus do salareirinha dela, menino Olha Meu sonho, minha gente Era fazer isso na lareira Nem precisa que o calor Que eu tô nessa roupa Que eu tô só fazendo migué Mãe Ano que vem Se não for nesse nível aqui Eu nem passo Natal em casa Já que a senhora decora tudo A senhora decora a herinho do Natal Acho que as trancinhas dele De azul podem ir pra vermelho Aí só ia pegar papel crepom Né? Colocar água Aí você se torna mais íntimo do meu também Então Jássia Torna muito melhor do que Dona Jássia Eu acho tão pesado A dona do Natal Deixou eu ficar íntimo dela, menino Eu já tô me vendo Tomando um chazinho Na lareirinha dela, minha filha Tem alguma parte Da sua decoração Que você mais gosta Tipo, ah, isso aqui é meu mimo É a coroa do adivento São as quatro velas Que antecedem o nascimento de Jesus E aqui na manjedoura Não sei se você percebeu Ele tá coberto, né? Porque como o bebê já vem colado Eu cobri ele Porque só pode nascer Meia noite Aí eu tiro Porque é justamente O nascimento de Cristo Tá lá na caixinha Guarda lá no meu coração Tem alguns vizinhos Que não gostam Eita, sério? Menino Eu vou lá arrumar Confusão com eles agora Olha o alquijão da minha tia Minha gente Minha tia é muito fofinha Tem que ser um pouquinho Mas tem que ter detalhes Aquela coisa do calor Da Mona na lareira E o gelinho da fronça Da geladeira da minha tia Por que a senhora é assim? Tô fofinha Ah, porque eu gosto Tem que ter animação Ô gente, rapidinho Eu podia só ir no banheiro Coisa rápida Posso ir no banheiro? Rapidinho Tá apertado Eu pedi pra eu vir no banheiro Da dona Jássica Eu tava apertado Aí eu pedi pra eu vir aqui Eu tô aqui Minha tia, não tem limite não Minha gente Voltei Podemos mostrar para vocês Um pouco da alegria Dessa maravilhosa Obrigada Em palavras Qual era a mensagem Que você poderia deixar Para as pessoas? A mensagem que eu deixo Para todos É justamente isso Que a pessoa não deve Se abater por mínimas coisas Gente, a gente tem que Agradecer a Deus Todos os dias Você tem que sorrir Tem que cantar Olá, bebê Como é duro ser bebê Ultimamente tá passando Uns filmes bons Que eu gosto de Natal Mas eu gosto Por conta do clima Assim Luzes Árvores Aquele clima gostoso Alegria Sorrir Cantar E brincar Eu vou juntar Duas coisas maravilhosas Que a senhora falou aí Primeiro Música Segundo A senhora disse Que adora esses filmes de Natal Esses musicais de Natal É que tá passando Direto de roda Na televisão Vamos terminar isso aqui Com o musical de Natal Topa, dona Jócia O pessoal não servou a música Música